Quem ganhou a Guerra Santa entre os exércitos de Poseidon e Hades de Cavaleiros do Zodíaco? É isso que tentamos descobrir junto a nossa comunidade aqui do canal há algum tempo atrás simulando a Guerra Santa com várias batalhas entre os generais marinas de Poseidon e os espectros de Hades ao menos os espectros de Hades que tem mais participação, aqueles que nós sabemos o nome pelo menos, né? A gente vai começar aqui com a coluna do Isaac e vai seguindo adiante até chegar lá no canal Eu vou respeitar as escolhas dos inscritos, mas vou dizer também a minha opinião se eu concordo ou não concordo e você aproveita para comentar aí embaixo se você concorda ou discorda também Lembrando que se você quiser e puder ajudar a gente a continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube você pode fazer uma doação pelo Pix do canal aqui embaixo O contexto que a gente imaginou foi que a Terra tem mais água do que Terra então faria sentido talvez o Hades tentar dominar o reino de Poseidon primeiro, que são os mares, os oceanos e a partir dali ele planejar um ataque para dominar o restante do planeta por isso a batalha aconteceria no templo de Poseidon então são distribuídos os marinas, cada um em seu pilar para protegê-lo porém a intenção de Hades não é destruir o templo, destruir os pilares não existe necessidade disso seria como se no anime os espectros tivessem despertado mais cedo mais ou menos na época em que Poseidon e os marinas estavam para enfrentar os Cavaleiros de Bronze mas um pouco antes da Guerra de Poseidon contra Atena começar porque seria o único lugar viável para a gente encaixar isso aqui na história então pela ordem aqui da tabelinha, a primeira luta seria Isaac contra Cerbero e obviamente na opinião dos inscritos o cachorrão de três cabeças não teria a menor chance contra o menino Isaac nessa luta aqui eu concordo, acho que não tem muito o que falar porque o Cerbero meio que ele é só um monstrão mesmo né é lógico, ele é muito mais forte do que um animal comum mas o Isaac, levando em conta o filler do Cavaleiro de Cristal ele teria aquela técnica de congelamento das pernas ele poderia de alguma forma paralisar o Cerbero é claro que a gente pode levar em consideração que o Cerbero tem um pescoço mais comprido talvez ele tentasse morder o Isaac e pegar assim como ele pegou o Seiya porque é um animal mais rápido né porque para pegar o Seiya ele não pode ter a velocidade de um animal comum só que aí o roteiro daria aquela ajudada porque essa técnica ela não tem só a propriedade de congelar as pernas ela tem a propriedade também de causar amnésia no inimigo porque se vocês lembrarem o Docrates ele tinha uma baita de uma garra assim desse tamanho que saia da armadura dele que faz parte da armadura do Docrates só que quando o Yoga está lá congelando as pernas dele ele simplesmente esquece disso não usa a garra e fica tentando dar soco lá como se ele fosse um imbecil ou alguém com amnésia realmente ele também tinha uma mão enorme que ele poderia pegar o Yoga simplesmente assim levantar ele né já que ele consegue pegar a Saori com a mão mesmo que o Yoga fosse um pouco maior que a Saori que eu não acho que seja tão maior assim ele poderia pegar com as duas mãos né no maior estilo Rafiki do Rei Leão né ele guia o Yoga assim porém não é o que ele faz tá talvez essa técnica de congelamento não seja a melhor opção mas assim como o Shun fez aqui ele poderia atacar por exemplo no pescoço e tentar congelar o pescoço de repente com a Aurora Boreal ou até com o pó de diamante que a gente viu agora no último capítulo de Rewinds of Poseidon que oficialmente pelo menos o Isaac possui o pó de diamante ele poderia atacar de longe congelar o bicho então grande chance de vitória mesmo pro Isaac seguindo a ordem a próxima luta seria Sorento de Sirene contra Raim de Verme e aqui eu não sei se eu concordo não hein porque em todas as aparições que a gente tem de um espectro de Verme na franquia geralmente ele ataca sorrateiramente ele consegue escavar o chão e vir pelo subsolo pra pegar o inimigo de surpresa e imobilizar por azar geralmente eles atacam o Cavaleiro de Leão que é o caso do Ayori no clássico e o do Kaiser em Next Manion que são guerreiros com maior força física o Sorento ele parece ter um poder mais voltado pra habilidades mentais assim e não ser tão especializado assim no combate físico na força bruta eu acho que seria difícil pra ele se o Raim conseguisse imobilizar os braços dele principalmente pra ele não conseguir tocar a flauta dificilmente o Sorento conseguiria vencer em uma situação assim então aqui o Sorento ganhou até com certa facilidade nem chegou a tomar dano só pra explicar o dano ele acontece se o inimigo tiver mais de 10% de votos aqui no caso foi só 4% e o Sorento saiu ileso temos que considerar que nessa luta então o Sorento viu o Raim a tempo e conseguiu tocar a flautinha pra diminuir o poder do Raim drasticamente e assim derrotar ele sem problema nenhum Krishna de Krisaor contra Yuan de Troll ou Ivan de Troll vou chamar de Ivan tá que é mais fácil olha o menino Ivan ele é derrotado por um mísero pó de diamante do Yoga enquanto Krishna dá um trabalho lascado pro Shiryu conseguir derrotar então eu acho que realmente não tem muita chance não tá certo que o Yoga já era bem forte né na saga de Hades só que o Shiryu da saga de Possidão também não era fraco não já tinha despertado o sétimo sentido tinha escálibro já tava bem fortinho o menino então pode ser que ele desse um pouco mais de trabalho que ele deu pro Yoga mas mesmo assim seria difícil ele conseguir vencer o Krishna um cara que não conseguiu nem dizer o nome então Krishna vem sem danos e agora Bayan contra Stand aqui tem uma coisa interessante tem um ditado que diz que quanto maior maior é o tombo e o poder do Baia é justamente dar um tombo nos outros né que ele joga o cara pra cima e o cara cai tombo dando na hora do tombo então acho que infelizmente aí o Stand de Tomaria é um crítico porque olha o tombo nesse cara o bicho é monstro o bicho não é humano não e olha que o Kanon o Kanon não é baixinho não hein aliás os cavaleiros de ouro em si não são baixinho né eu acho que o Doku é mais baixinho de todo o resto é tudo 1,80 pra cima esse maluco aqui segundo a enciclopédia se não me engano ele tem 2,5m que eu acho que tá pouco pela representação que tá aqui dele né pelo que parece aqui ele teria bem mais que isso é outro que o golpe ele nem chega a usar segundo a enciclopédia seria Stand By Me o nome do golpe dele ele seria um cara mais baseado em força bruta né obviamente até pela aparência dele sendo a Me que é uma referência porque ele é o divisor, o besouro, o Beatles, Stand By Me a música que nem é dos Beatles na verdade né do Ben King se não me engano mas aqui eu concordei, tinha chance não Kasa contra Lune aqui vocês bemestimaram o meu menino Kasa o galão dos marinas porque se tem um cara que seria derrotado pelo Kasa esse cara pra mim seria o Lune que é um maluco que fica em choque com a ilusão do Kanon então bastava o Kasa se transformar no Hades se transformar em algum juiz como o Minos por exemplo se aproximar do Lune e matar ele antes mesmo que ele pudesse reagir porque esse é o modo operante do Kasa né provavelmente o Kasa já ia ficar ali preparado sabendo que havia uma invasão ele já ia criar o labirinto porque a gente sabe que o Kasa, a ilusão dele não se restringe a ele se transformar porque no manga clássico os Cavaleiros de Bronze não estavam indo todos pro Pilar do Kasa eles estavam indo pra outros pilares é estranho, quando chegarei ao lugar onde está o Pilar do Atlântico Norte será que eu peguei o caminho errado? e o Kasa é que cria ilusões que mudam o ambiente e desviam o caminho dos Cavaleiros pra que eles acabem caindo no Pilar dele pra que ele pudesse finalizá-los então ele já vai estudando o inimigo nesse momento procurando nas lembranças, nas memórias dele qual seria a melhor fraqueza pra poder atacá-lo no caso do Ikki, ele não teve o tempo pra fazer esse planejamento tanto que depois é que ele acaba descobrindo o Esmeralda e até o Ikki confessa que ele seria derrotado se Kasa descobrisse o Esmeralda o que aconteceu é que o Ikki entrou ali no meio da luta dele com o Shun então o Kasa não teve como ganhar tempo pra buscar a verdadeira fraqueza do Ikki assim como ele fez com os outros Cavaleiros de Bronze então acho que esse aqui é o primeiro que eu discordo totalmente não acho que o Kasa é tão fraco assim eu acho que a galera dá uma subestimada é claro, em uma luta direta o Lune chegar e o Kasa é o Kasa e o Kasa se transformar na frente dele o Lune arregaçar o Kasa realmente o Lune parece ser mais forte do que o Kasa só que não é só a força que leva a vitória tem também estratégias, existem habilidades específicas que podem fazer um guerreiro mais fraco ganhar de um mais forte mas tá bom, vamos seguir as decisões de vocês pra não virar bagunça lá na frente senão a minha guerra santa vai ser uma de vocês outra Tets versus... começou! a Tets no mangá ela não faz nada ela nem técnica tem a Tets ela trabalha mais com uma espécie de espiã do Poseidon o cargo dela é mais um cargo... espionagem ela tá ali pra buscar informações levar mensagens esse tipo de função que ela desempenharia no exército de Poseidon tanto que no mangá ela tá sempre acompanhada de vários soldados quando ela aparece é lógico, ela não é fraca ela não é indefesa porém, ela não tem por função primária combater inimigos já o Giganto como o nome dele diz ele é um cara gigante né é um cara bruto é um cara que tá ali pra porradaria mesmo tanto que no anime ele treta com o Seiya a Tets tem a cilada de coral ali tem os poderzinhos dela? só que o Giganto é um cara bem grande né então até o coral subir e tomar o corpo dele é diferente o Seiya que tem 1,60m e o Giganto que tem 2m de altura a China derrota a Tets será que a China derrotaria o Giganto? fica aí a questão mas vocês falaram que derrota Tets saiu um pouco ferida realmente tomou um pouco de dano ali porque foi disputada essa mas venceu se os Cavaleiros realizam milagres através do Cosmo porque não a Tets também realizar um milagre né conseguiu derrotar o Giganto Yodisilla contra Niobe de Edipe olha, sinceramente eu não vejo não consigo enxergar um universo onde o Niobe seja derrotado pelo Yoh porque o Niobe ele não ia chegar na porrada com o Yoh ele não ia chegar caindo no braço com o Yoh ele ia fazer exatamente da mesma forma como ele fez com o Aldebaran que seria chegar sorrateiramente e espalhar a fragrância profunda e o Yoh ia morrer sem nem perceber direito o que tava acontecendo no máximo, no máximo dava um empate se o Yoh conseguisse dar um ataque poderoso antes de morrer assim como o Aldebaran fez pra sobreviver esse cara tem que ter algum tipo de defesa especial por exemplo a muralha de cristal do Mu ou se é um cara mega foda tipo a albáfica que veneno é praticamente inútil contra ele agora o Yoh assim, no caso ele tem as bestas né ele tem até um lobo que é um bicho que tem um olfato mais apurado poderia avisar ele só que não é como se ele fosse o Fenrir como se ele tivesse um Pokémon que ajudasse ele nas batalhas o que dá a entender é que a técnica dele é mais ou menos como se fosse a técnica do Yantia sabe? aquela técnica do lobo que ele tinha no Dragon Ball Classic como se ele atacasse da mesma forma que o lobo selvagem ataca e não que ele é capaz de sumonar um lobo pra lutar principalmente isso aqui é loucura impossível e eu ganhar de Niobe mas você fala que ganha então segue o barco Cannon contra Queen olha qual que era a técnica do Queen mesmo? ah tá o poder do Queen era uma espécie de guilhotina que ele usava parece ser um golpe de impacto talvez um golpe cortante mas não chegou a cortar o Shiryu né então acho que seria bem difícil ele derrotar o Cannon com esse tipo de ataque aqui então aqui vocês estão certíssimos Queen não teria a mínima chance contra o Cannon agora a gente já parte pra segunda etapa por incrível que pareça o Isaac tomou uma mordida do Cerbero ele tomou um de dano essa barrinha aqui em cima ela representa o HP cada quadradinho desse seria perdido a cada 10% de votos no adversário como vocês podem ver aqui no Isaac contra o Miles Morales o Isaac não foi nem arranhado pelo Miles esse cara aqui pra quem não lembra ele é aquele maluco que o Camus derrota pra roubar armadura e se disfarçar no meio dos espectros a gente não chega a vê-lo em combate porém segundo a descrição dele na enciclopédia os ataques dele seriam a contagem natural que eu não faço a mínima ideia do que seria e a mistura de terremotos e essa segunda aqui parece ser poderosa porque pelo que diz aqui sua missão era acabar com o santuário depois de assassinar a deus da Atena utilizando seu golpe capaz de abrir a terra então depois que os espectros terminassem a missão de matar Atena ele ainda ia botar o santuário abaixo sozinho aparentemente mas de bobeira ele foi congelado aqui tá errado tá na enciclopédia não foi o Shura que matou ele foi o Camus mesmo que congelou e pegou a armadura dele então como o Camus matou fácil eu creio que o Isaac seja mais ou menos do nível do Camus talvez um pouco inferior até ao Camus aqui a gente concorda mas não teria chance não Sorrentes Sirene contra Mew de Papillon galera bota fé no Sorrento mesmo vou te falar pro Uraime eu já achava que ele teria certa dificuldade pro Mew então eu acho que não dá pra ele não se o Mew estiver nessa última forma porque ele tem as borboletas mundos mortos que são como se fosse uma espécie de Sekshik Meikai Ha a função delas é teletransportar o adversário direto pra entrada do Yomotu direto pra cair mesmo do buraco do Yomotu a gente viu a técnica em ação recentemente nos capítulos de Next Dimension no caso contra o Mew não deu certo uma porque o Mew consegue se teletransportar e outra porque o Mew tem a a Cristal Net a teia de cristal a rede de cristal com a qual ele conseguiu prender as borboletas e impedir elas de chegarem até ele então pra variar o Mew ele tinha um counter bem específico pra lutar contra esse cara que eu já não sei se o Sorrento daria conta mesmo com a musiquinha ali enquanto ele estivesse tocando podia ser que as borboletas chegassem mas o Mew tem aquelas fases dele ele é praticamente um Pokémon primeiro ele é Caterpie ele usa o ataque de fio aí prende o adversário ele vira um Metapod até ganhar level e virar Butterfree e aí é que ele fica mais difícil de derrotar mesmo luta complicada o Sorrento tinha pouca chance de ganhar mas podia ser que ganhasse mesmo Cristian de Crisaor contra Kev de Kev Kill de Duraham vou chamar de Duraham mais fácil é o carinha que o Saga rouba armadura na Saga de Hades não tem muita informação sobre ele participação praticamente insignificante o Saga parece ter vencido ele facilmente mas o Saga é o Saga então fica difícil ter um parâmetro se seria fácil ou não para o Cristian vencer mas eu creio que o Cristian também conseguiria porque eles conseguiram vencer esses caras sem muito esforço aparentemente sem elevar tanto o Cosmo senão eles seriam percebidos então acho que foi uma vitória fácil no caso desses três espectros aqui e segundo a enciclopédia as técnicas dele seriam spray de sangue que aí eu não sei será que ele esguicharia sangue no adversário deixava o adversário melado de sangue até o adversário desistir e ir para casa tomar banho pode ser e o mensageiro da morte que também não é descrito exatamente o que faz então não tem como saber se ele é forte ou não Cristian segue mais uma vez ileso intocado nessa guerra santa Bayan contra Gordon Gordon dá um trabalhinho para o Shiryu né também que estava em três também né não dá para saber como seria se ele tivesse lutado sozinho contra o Shiryu eu acho inclusive que o plano inicial do Kurumada era fazer o Gordon o Valentine o Queen o Sylphide eles terem lutas individuais com os cavaleiros de bronze que é o que dá a entender ali no mangá na hora que eles estão entrando para o mundo dos mortos porque eles são exatamente quatro espectros e quatro cavaleiros de bronze né daria meio que para fazer ter um rival dedicado para cada um é um ataque físico uma espécie de variação da Excalibur é um machado em vez de ser a espada mas beleza chega a machucar o braço do Shiryu então deve ser um golpe poderoso mas é um golpe mais físico e o Bayer é um cara que luta baseado em arremessos em atacar de longe com um sopro divino eu não creio que o Bayer teria tanta dificuldade contra esse cara não então agora cai fora o Bayer segue um pouquinho machucado pela votação de vocês agora Tets nossa guerreira sinceramente eu jamais ia imaginar na minha vida que a Tets tinha tanto fã desse jeito é claro eu não sei se o pessoal estava votando de meme se o pessoal não estava levando em consideração o HP por exemplo porque o que estava mostrando ali é que a Tets já levou uns bons sabés mas conseguiu realizar um milagre talvez despertar o sétimo sentido porque sim a Tets apesar de ser um peixe no mangá e uma sereia no anime ela tem cosmo o que possibilitaria ela atingir o sétimo sentido mas aqui o raio caiu duas vezes no mesmo lugar porque ela macetou o Rocky o Rocky é grande coisa vamos ser sinceros para dizer bem a verdade não é só um cara ele taca pedra é isso o ataque dele ele taca pedra é um cara grande que deve ter bastante força física mas não parece ser grande coisa porém a menina até estava ferida dela também é grande coisa mas beleza vocês que mandam I.O contra zeros é ainda não o bicho é um sapo o I.O tem serpente que come sapo gavião gavião come sapo deve comer o gavião come até cobra e a cobra come sapo então o gavião deve comer sapo também seguindo a lógica da cadeia alimentar os zeros não teria chance nenhuma ele parece ser bem inútil na verdade deve ser pouca coisa mais forte que um soldado então realmente não dá para os zeros não como são muitas lutas esse vídeo acabou ficando um pouco maior do que eu esperado então vou ter que dividir em duas partes mas fica tranquilo que amanhã já sai a segunda parte e se você estiver assistindo num futuro distante que seria depois de amanhã a continuação já vai estar aqui do lado valeu até mais até mais Tchau!